Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero louvar a Deus pela vida do Bispo Ides, pela vida da Bispa Neuza, pela vida do Pastor Samuel, como também todo o corpo de obreiro desta igreja, que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando de forma sobrenatural. Como é bom estar em casa, vir ao Senhor, que é muito bom, né? De fato, a gente, por vezes, às vezes, se ausenta um pouco, não só no sentido de atender a itinerância, que é o ministério que o Senhor tem nos confiado para esse tempo, mas também por questões ainda trabalhista do meu esposo, que trabalha ali na cidade entre Bairro Alto e Goianésia, na Angola América, e ainda tem esse elo ali, e de vez em quando nós nos ausentamos e estamos ali. Até a palavra final de Deus, até chegar o tempo certo do Senhor, de fato, trazer ao meu esposo aquilo que nós estamos buscando, no sentido de aposentadoria, já está aí com 20, vai fazer 26 anos de empresa, né, Alvesmar? E, hã? De empresa? 31? Está mais chegando aí. Ah, sim, sim. Mas está quase chegando, né? Então, é que eu quero aproveitar a oportunidade para justificar, talvez, às vezes, as pessoas não nos veem, mas é por isso. Uma hora atendendo a agenda, a outra hora suprindo ali o auxílio ao meu esposo, no sentido de ser a sua esposa. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou o texto bíblico? Amém? Então, nos diz assim a palavra do Deus que é vivo e que está aqui nessa noite. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o esperavam. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrassem em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. Verso 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, Não temas, cres somente e será salva. Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai. Obrigada pelo privilégio de subir mais uma vez à tua casa, para te adorar, para te exaltar. Fala conosco e ser conosco, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. E se você concorda com essa oração, se assente e glorifique-se, votando o Deus que te trouxe aqui com a mão forte, com o braço forte. O Deus que venceu por ti neste dia, chamado hoje, e te trouxe a este lugar para lhe entregar a vitória. Não é em vão a sua vinda aqui. Não pense você que você está simplesmente cumprindo um protocolo de cultuar ao Senhor em mais um domingo. Não. Hoje é a noite que o Senhor pode mudar a sua história. Hoje é a noite que Deus pode visitar a tua casa, a tua família. Hoje é Deus que pode mudar o percurso do teu destino. Aleluia. Lucas, capítulo de número 8, nós vamos ver Jesus em um dia muito exaustivo, porque neste capítulo Jesus vai falar muita coisa, ensinar muita coisa por intermédios da parábolas. E o ensinamento de Jesus é um pouco diferente do ensinamento que os que acostumavam ouvir dentro de uma sinagoga. Porque dentro da sinagoga, eles ouviam muito acerca da teoria, mas simplesmente era uma teoria de uma palavra. O ensinamento de Jesus, o ensinamento que Jesus traz ao povo é um pouco diferente, porque a palavra de Jesus, ela vem carregada de poder, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Então, quando Jesus fala, a palavra causa peso sobre aquele que está ouvindo. E eu acredito que é por esse motivo que aquele povo não se ausenta depois de ouvir tanta palavra por intermédio de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós compreendemos que essa palavra não é uma palavra de um escriba, de um doutor da lei, mas essa palavra, ela vem revelada, carregada por intermédio do poder do Espírito de Deus. E é isso que nos mantém vivo por intermédio da palavra. Jesus, após pregar o dia todo, agora Ele olha para os discípulos e avista o barquinho que está agora à margem do lago e diz, passamos para a banda do outro lado. E o que eu acho interessante é que Jesus não deixa a opção de escolha, porque quando Jesus determina algo sobre a vida daquele que está ouvindo, Ele não está perguntando se nós queremos, Ele está dizendo que Ele quer fazer. E quando Ele quer fazer, não importa a opinião de quem está ouvindo ou a opinião daqueles que estão à nossa volta. O que vai prevalecer é a vontade dEle sobre a minha e a sua vida. Adentra dentro do barco, porque agora o negócio vai mudar um pouco de sentido. Porque até agora, neste momento, eu venho ensinando através de uma palavra teórica. Mas para exercer o reino do céu sobre a face da terra, você só não precisa conhecer a palavra na teoria, você precisa de conhecer a palavra na prática. Você precisa de exercer o reino de Deus na prática, para você entender o que de fato é o poder de Deus. Então entra dentro do barco. Adentraram dentro do barco. E você conhece a história que no meio do caminho, no meio do mar, vem uma tempestade e Jesus exausto está dormindo. E agora os discípulos vão até Jesus e vão falar, E aí mestre, não te importa que perecemos? Bem, na verdade, Jesus está dando uma instrução sem falar. Dando uma instrução dormindo. Por quê? Porque se a palavra for liberada por Ele, ainda que tenha vento, ainda que tenha tempestade, Ele tem o domínio de tudo isso sobre a tua vida. Porque eles estão olhando para o meio, não estão olhando para o final. E muitas das vezes, quando nós iniciamos lá, uma caminhada com Jesus, nós iniciamos ela com todo o gás, com todo o vigor. Mas no meio do caminho, a gente começa a se perder, porque olha para a dificuldade que nos sobrevém. Aí a gente olha para Jesus e diz, Espera aí, parece que não está importando. Mas você não mandou que eu adentrasse dentro do barco? Você não mandou que eu adentrasse e seguisse para a banda do outro lado? E agora olha o que está acontecendo. Mas bem na verdade, Jesus está dizendo, Ei, o meu reino, ele é feito com esforço. O meu reino, ele é feito com trabalho. Lá na sinagoga é teoria, mas aqui tem que colocar a mão no leme e remar o barco. Se tiver tempestade, tem que suportar ela. Se a água vir para tentar naufragar o barco, você tem que ter resistência para suportar isso. Porque você olhar na teoria, fazer a obra de Deus é muito linda, é muito bom. A gente olha para as pessoas que pregam, que louvam. Talvez às vezes sentado na nave da igreja, a gente olha para o púlpito e vê homens e mulheres aqui em cima. E a gente admira, e a gente usa até aquele termo, e ousa dizer isso. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao fulano. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao beltrano. Mas isso na teoria é muito bonito, mas Jesus agora vai dizer para os discípulos. O que vocês olham dentro da sinagoga é muito diferente do que é a prática do reino de Deus. O que vocês olham dentro dos templos é muito diferente daquilo que de fato é exercer a prática do reino de Deus. O reino de Deus implica-se em esforço, em desafio. O reino de Deus implica-se em resistência, em persistência. Em não duvidar acerca da palavra que o mestre ortogou para a igreja. Porque ainda Ele tem o domínio desse barco. Ele ainda está dentro do barco. E os discípulos não estão entendendo, porque naquela época não tinha um barco motorizado como nós temos hoje. Era no leme. Porque a obra de Deus é bração mesmo, é dolorosa mesmo. Espera aí, missionário, você está pregando que nós servimos um Deus. Que deseja que o seu povo venha fazer serviços dolorosos? Não. Eu estou dizendo que esse Jesus que está dentro do barco, vendo a aflição daqueles discípulos. Eu estou dizendo que Jesus que está dentro do barco dormindo, e vendo a dificuldade que eles estão passando. É o mesmo Jesus que tem governado a tua vida até o dia chamado hoje. É o mesmo Jesus que tem o poder sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre as tuas finanças, sobre o teu ministério. Eu estou dizendo que esse Jesus que está dentro do barco com os discípulos, vendo tudo que está acontecendo, é o mesmo Jesus que vai no hospital, aonde até o pé não chega, a tua mão não chega. O teu Jesus chega, porque Ele ainda tem o controle da direção desse barco. Não é a tempestade, não é o vento que vai direcionar para outro lugar, não. Tem um destino no teu barco, e a palavra foi liberada sobre Ele. Vai passar para a banda do outro lado, e tempestade não vai te impedir de chegar. A dificuldade não vai te impedir de chegar. A doença não vai te impedir de chegar. Um dos um das pessoas não vai te impedir de chegar. O que as pessoas estão dizendo a respeito, causando temor em você, não irão te impedir de chegar. Você vai chegar, porque o destino já foi liberado por Ele. E Ele diz, passemos para a banda do outro lado de lá. E quer dizer, não é só os discípulos que vai chegar, Ele vai chegar junto com os discípulos, você está entendendo? Ele fala no plural, não é no singular, é no plural, não é no singular. Eu vou repetir, a palavra dEle não é só para você, Ele está dizendo, eu vou contigo também. A palavra dEle não é só no singular, não, 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 está no plural, passemos. Ele está contigo. Ele está contigo. A Bíblia diz que quando eles chegam à margem, vem um homem terrivelmente endemoniado. Aonde legiões possuía aquele homem, legiões de demônio. E quando aquele homem se aproxima de Jesus, ele vai exclamar, vai falar com Jesus, acerca do que Jesus vai fazer ali, e pedindo misericórdia para Jesus, pedindo para que Jesus expulsasse eles, e que deixasse eles entrar em uma manada de porco que estava passando por ali. Jesus aceita a proposta, a Bíblia diz que aquela legião que adentra agora nesses porcos, eles descem o precipício e morrem afogados. E tem muita gente que está ali à volta daquele acontecimento. Não somente aquele homem que estava possuído por aquela legião, mas aqueles que de vez em quando pegava esse homem que estava totalmente possuído por essa legião, que prendia ele em correntes, em cadeias, estavam ali à volta. Quando eles observam aquela situação e vê que aquele homem ficou liberto, e que agora Jesus olha para os discípulos e diz, veste ele, porque a Bíblia diz que esse homem andava nu, e ele habitava em sepulcros. Jesus olha para os discípulos e diz, veste esse homem, porque encontraram esse homem sentado conversando com Jesus e vestido. Agora, eu entendo aqui o que Jesus está querendo dizer para os discípulos. No que diz respeito fazer a obra de Deus, no que diz respeito exercer o reino de Deus sobre a terra. Jesus está falando, a gente tem que pregar a palavra, a gente tem que ensinar a palavra, mas a gente também tem que suprir as pessoas das suas necessidades. Qual era a necessidade daquele homem? Ser liberto, Jesus libertou. Qual a segunda necessidade deste homem? Vestir uma roupa porque ele estava nu. Qual era a terceira necessidade deste homem? Ser inserido novamente no contexto social da sua família. E é isso que Jesus vai fazer. É isso que Jesus está fazendo. Só que aquele povo que ouve e que vê tudo isso que está ocorrendo, começa a exercer um temor diante desse poder. Porque quem é acostumado com uma palavra só na teoria, quando vê poder de Deus se escandaliza. Quando vê alguém falando em mistério se escandaliza. Quando vê Jesus curando se escandaliza. Quando vê Jesus libertando de demônios se escandaliza. Causa temor. Causa temor. Aí sabe o que aqueles homens vão dizer? Vai embora daqui. Vai embora. Pelo mesmo caminho que tu vieste e volta. E o que eu acho interessante é que Jesus não pede para ficar. O texto diz que quando Jesus ouve isso Ele retorna para o ponto de partida na onde Ele saiu. Que era o que é o lugar na onde Ele estava pregando. E aí você leu comigo no versículo de número 40 que quando Jesus chega a multidão estava esperando por Ele. o que eu aprendo aqui? Que Jesus só vai fazer alguma coisa na vida de alguém se a gente permitia Ele fazer. Jesus tinha poder de realizar grandes proezas grande milagre naquela cidade de Gadara. Era uma cidade comercial uma cidade comerciante as pessoas chegavam por aquele lugar ali por aquele lago ali o homem estava ali mas ele só servia como atração turística para aquela cidade. Talvez até rendia algum valor porque tem gente que é assim e não quer resolver o problema porque aquele problema se tornou muito comercial para o ambiente e Jesus não chegou naquele lugar como comerciante Jesus chegou naquele lugar como filho de Deus aquele que tem poder de mudar a história aquele que tem poder de mudar a vida daqueles que precisam dar a barra e a fé ele podia realizar muita coisa mas eles impeliram Jesus a sair dali mas quando Jesus volta a partir da Bíblia diz que uma multidão estava o esperando ah meu irmão ah minha irmã não precisa você ficar insistindo para ficar em ambiente que você não é bem-vindo mais não precisa você ficar insistindo em ficar em se sentir inserido em alguns contextos na qual já não te pertence mais se as pessoas não querem receber aquilo que é de Deus através da tua vida não queira insistir em colocar sobre aquela pessoa digo ela abaixo porque não vai funcionar eu olho para essa palavra e vejo Jesus tendo todo o poder para exercer milagres e prodígios mas porque eles não quiseram que Jesus ficasse naquele lugar Jesus se retira mas quando ele chega do outro lado ele chega carregado pingando derramando azeite derramando virtude nós só vamos ver a manifestação do reino dos céus se nós verdadeiramente entendermos quem é Jesus no lugar que a gente está se nós ficarmos só como telespectadores nós vamos entrar e sair só com a palavra mas se você vier como adorador você vai sair daqui curado transformado libertado ah Jesus vai vai visitar a tua casa e quando você chegar lá quando você menos esperar a obra do reino dos céus sobre a tua vida e a sua família será realizada como telespectadores eles só viram um endemoniado se liberta mas quando Jesus chega do outro lado a Bíblia diz que um homem por nome de Jairo príncipe da sinagoga um homem importante um homem respeitado que não tem vergonha que não tem vergonha de adorar Jesus pelas suas credenciais e pelos seus rótulos que não tem vergonha de prostrar diante do mestre diante de uma sociedade que vai ver ele se encurvar diante da ele que tem poder de realizar o que ele precisa porque nós temos só nós conhecemos a nossa necessidade talvez as pessoas olham pra você como eu muitas vezes olham pra mim e falam assim pra que tudo isso pra que exagerar desse tanto pra que gritar desse tanto pra que pular desse tanto que tanto que levanta e abaixa a mão que tanto de glória a Deus misturado com aleluia pra que ficar dando restas rajadas de língua estranha é porque eles não conhecem a tua necessidade só quem tem necessidade de milagre da parte de Deus sabe como que tem que fazer pra transmitir o reino do céu sobre si aquele homem tinha uma necessidade ele precisava de uma intervenção divina urgente a sua filha de quase 12 anos está quase a sucumbir e ele vai importar com a multidão que está ali aí ele vai se preocupar com os discípulos que estão ali aí ele vai se preocupar por causa da sua posição social pelo seu rótulo não porque médico não pode fazer a medicina alternativa não pode fazer o que o dinheiro não pode comprar Jesus tem pra te dar mestre a minha filha está quase a sucumbir vem comigo para casa o que eu acho interessante que a proposta desse homem pra Jesus foi uma proposta que ninguém teve a ousadia de fazer porque ter Jesus no culto todo mundo quer ter Jesus no facebook no instagram pra postar que é crente todo mundo quer mas vamos levar Jesus pra casa vamos falar pra Jesus vamos pra nossa casa vamos resolver o problema que está na minha casa Jesus Jesus eu estou prostrando porque eu quero que você venha pra minha casa é um príncipe se encurvando diante do mestre Jesus talvez alguém olhou e disse mas ele não é príncipe sim ele é príncipe mas pra quem ele está se encurvando deixa eu te dizer quem é ele que talvez você não conheça ele é rei dos reis e senhor dos senhores diante dele não tem juiz não tem promotor não tem advogado não não tem ninguém diante dele todos nós somos súditos porque ele é rei Jairo era muito inteligente ele entendeu isso quando ele faz isso quando ele toma essa atitude a Bíblia diz que Jesus vai com ele pra casa perceba que a posição de Jairo é uma posição de quem está adorando a Bíblia diz que ele se prostrou acredito que quando ele se prostra fazendo é uma conjectura não é na Bíblia não é teu não é revelação Jesus pega na mão dele e fala assim levanta Jairo porque eu vou contigo pra casa porque tem horas tem determinado momento das nossas vidas que nós temos que pegar na mão de Jesus e caminhar com Jesus mas tem hora tem momento nas nossas vidas que quem tem que pegar na nossa mão é Jesus Jesus pega na mão de Jairo e está caminhando de repente Jesus para no meio do caminho olha pro lado e diz alguém me tocou aí o discípulo vai dizer assim peraí como alguém te tocou é claro olha o tamanho da multidão é normal isso é muito isso é muito normal olha a multidão está te oprimindo como alguém te tocou e Jesus vai dizer não alguém me tocou porque conheci que de mim saiu virtude o problema é que a gente está tão habituado em ver Jesus passar e não toca nele a gente está num ambiente de culto numa atmosfera espiritual mas a gente contenta só em ver não essa mulher estava num culto onde Jesus estava presente e aí o que ela faz não eu não vou só ficar olhando eu preciso de tocar porque somente se eu tocar nele um toque diferente que parou Jesus quando ele estava a caminho da casa de Jairo para resolver um problema na casa de Jairo que toque é esse que para Jesus que paralisa Jesus em realizar um milagre que toque é esse pastor Samuel que faz com que Jesus denuncia que dele saiu alguma coisa que faz Jesus falar aquilo que ninguém tem coragem de falar saiu virtude de mim alguém me tocou de repente no meio da multidão levanta uma mulher e diz foi eu mestre que te toquei perceba que antes de tudo antes dela se manifestar Jesus diz que saiu virtude dele de cura quer dizer quando Jesus fala alguém me tocou porque conheci que de mim saiu virtude e ela diz foi eu que te toquei ela recebeu uma bênção a bênção da cura do corpo físico mas quando ela revela que foi ela ela recebe mais três bênçãos qual a bênção a Bíblia diz que Jesus vai olhar para ela e vai dizer tem de bom ânimo filha a tua fé te salvou primeiro Jesus cura o físico depois Jesus dá ânimo porque não adianta ter cura e não ter ânimo para viver a vida ela recebe a cura física recebe o ânimo e a salvação a fé a fé te salvou vai vai pode ir em paz quer dizer uma mulher que era destituída da sociedade considerada como imunda doze anos doze anos não são doze dias não são doze meses doze anos Jesus Jesus com uma palavra ele muda a história dela está dizendo pode voltar para casa com bom ânimo porque ninguém vai te parar no caminho vai te ter como imunda pode voltar para casa de cabeça erguida porque houve salvação na tua alma uma cura física uma cura na alma e eu vou te dar ânimo para viver quando Jesus está operando isso Jesus deixa Lázaro deixa Jairo em um lugar ele está segurando na mão de Jairo mas quando alguém toca ele deixa Jairo aqui e vai resolver o problema de quem tocou e a coisa mais difícil é quando você está pegado na mão de Jesus e Jesus está caminhando contigo e de repente você sente a mão de Jesus te soltar parece que está indo tudo bem eu estou cheio de vigor cheio de fé cheio de vontade porque eu sinto que ele está comigo todos os sinais que eu pedi todos os sinais que eu falei para ele que eu precisava de uma confirmação ele me deu mas de repente Jesus solta da mão de Jairo e aí Jairo tem que ficar de cá olhando Jesus operar um milagre na vida daquele que chegou bem depois que ele e a coisa mais difícil igreja é quando nós estamos precisando de algo urgente e a gente olhar para o lado e ver pessoas que chegou bem depois da gente receber primeiro só que bem na verdade Jesus está ensinando Jairo bem na verdade esse tempo de piloto automático na qual Jesus coloca Jairo é um ensinamento porque Jesus não abandonou Jairo Jesus deixou Jairo quem tem filhos na escola aí? quando você deixa o seu filho na escola você abandonou ele ou você deixou ele lá? nós deixamos as nossas crianças na escola para aprender acerca daquilo que a escola é capacitada para ensinar então Jesus está deixando Jairo não abandonando Jairo só que tem hora que Jesus nos deixa e a gente pensa que ai Jesus me esqueceu Jesus me abandonou ele não importa o que está acontecendo comigo igual os discípulos disseram quando adentraram dentro do barco a mesma coisa vai se repetir na vida de Jairo vendo Jesus operar o milagre na vida da mulher do fluxo de sangue e ter que olhar para aquilo e ficar parado sem poder fazer nada porque ele não tem mais condições de resolver porque aquela situação só Jesus poderia resolver só que de repente chega alguém e fala para ele não incomoda mais o mestre porque a tua filha veio a óbito já pensou o que passa na cabeça de Jairo se essa mulher não tivesse atravessado na minha frente Jesus tinha entrado dentro da minha casa e minha filha nesse momento estaria viva ai a gente começa a atribuir as pessoas a terceirizar o problema porque é muito difícil para a gente aceitar e dizer que Jesus nos deixou ai a gente fala assim ah mas se fulano ah mas se não fosse ciclano ah mas é porque isso ah mas é porque aquilo ai sabe o que que Jesus faz Jesus está aqui operando um milagre na vida da mulher do fluxo de sangue mas os ouvidos dele estavam voltados para Jairo quando ele ouve isso Jairo sem força sem palavras para responder ao homem que veio trazer a notícia que veio trazer o recado Jesus diz não temas crê somente e ela será salva não temas crê somente e ela será salva a voz do mensageiro é não perturba o mestre porque a menina já morreu mas ai Jesus dá um olhar e diz não Jairo não temas crê somente que será salva em que voz você está acreditando acerca daquilo que Deus diz que iria fazer na tua vida a voz do mensageiro que trouxe uma mensagem de morte ou a voz daquele que tem o domínio da tua vida dizendo não temas crê somente e ela será salva não vai dar certo não temas não vai conseguir não temas quem disse não temas mas disse que já não temas crê somente e será salva Jesus pega Jairo vamos pra casa Jairo a multidão acompanha Jesus juntamente com Jairo só que quando chega na casa de Jairo Jesus vai fazer algumas seleções de pessoas porque tem coisas que Jesus quer fazer não é pra todo mundo ver tem coisas que Jesus vai fazer na tua vida que tem pessoas que não irão participar e não se preocupe não fica chateado com isso porque isso é coisa de Jesus não se preocupa que você tem alguém que começou e aí não, não não, não preocupa não porque é seleção de Jesus acerca das pessoas que ele quer na tua vida Jesus olha pra pedra de Tiago e João e diz entra comigo porque são meus íntimos são as pessoas que me acompanham porque da agora pra frente eles não vão porque quando Jesus chega as pessoas começam a zombar de Jesus a rir de Jesus as carpinteiras chorando o funeral tudo pronto e aí as pessoas olham pra aquela situação e talvez começam a zombar porque tem gente que assim vê você caminhando e tá pensando assim tá morto vê você fazendo tá dizendo não vai dar conta não vai terminar só que Jesus tá dizendo esse tipo de pessoas eu vou tirar quem vai entrar comigo é só quem crer no sobrenatural crente raso não vai participar mas crente espiritual que entende o que é poder de Deus exercido sobre a face da terra esse vai adentrar dentro da casa comigo Jairo quem são os íntimos da menina não, não tem ninguém aqui íntimo porque todo mundo aqui foi pago pra chorar as carpinteiras foram pago pra chorar os outros estão zombando porque na situação crítica da nossa vida é isso que acontece umas pessoas choram mas não choram não é de verdade não é porque foram pagos pra chorar pra tentar a lágrima até desce mas não é de verdade é de mentira não é uma lágrima de convencimento quando não tem lágrima de mentira tem gente que começa a rir e a zombar quem diz que vai dar certo quem diz que vai conseguir quem diz que o município vai prosperar tem gente rindo até da igreja mas eles não conseguem que dentro da casa tem alguém que é íntimo de Jesus vem comigo a bíblia diz que Jesus chama os três discípulos adentra dentro da casa e fala pra Jara e agora como é que a gente vai fazer quais são as pessoas íntimas da menina é o amigo? não, não tem porque todo mundo já decretou a morte é parente? não, até os parentes duvidam tem ninguém da família? não então entra só você Jara e a sua esposa porque pra mim é o suficiente eu não preciso de multidão pra confirmar aquilo que eu vim pra fazer não, eu vou repetir se for pra Jesus você pode melhorar esse negócio Jesus está dizendo que tem pessoas ao seu lado que estão duvidando daquilo que ele pode fazer mas ele está dizendo eu não preciso de multidão pra aprovar aquilo que eu vim fazer aquilo que eu cheguei pra fazer eu vou fazer independente do número de pessoas mas se você crer você irá receber entra você e a sua esposa a Bíblia diz que Jesus chega e fala pra menina levanta-te menina pra mim já estava bom aqui se a história acabasse aqui pra mim era ótimo pra você seria bom sim ou não? sim ou não? até esse momento que Jesus fala pra mim levantar e ela se levanta estaria bom sim ou não? mas pra Jesus não porque Jesus sempre tem a mais pra nos dar Jesus sempre tem algo a mais pra nos oferecer a menina ressuscitou? sim mas Jesus olha pros pais da menina e diz agora alimenta a menina porque existe uma coisa aquilo que é do sobrenatural aquilo que diz respeito do sobrenatural é Jesus que vai fazer mas aquilo que é no natural é pra gente fazer Jesus está dizendo tem uma multidão lá do lado de fora esperando o resultado daqui de dentro vou repetir Jesus está dizendo tem uma multidão do lado de fora esperando o resultado que está acontecendo aqui dentro dessa casa e o resultado que está acontecendo aqui dentro dessa casa não pode frustrar os projetos que Deus determinou sobre esta família esta casa dá alimento pra menina sustenta a menina porque ela passou por um tempo de processo ela foi ressuscitada um tempo de transição a menina está fraca o corpo está fraco a própria palavra diz que o espírito está pronto mas a carne está fraca pra menina ser apresentada ela tinha que ser apresentada com um corpo forte no sentido de mente corpo forte porque aquilo que Jairo vai mostrar não pode passar vergonha em Jesus e é por isso que Jesus está dizendo alimenta a tua menina porque quando chegar lá fora não vai passar vergonha alimenta a menina aqui porque quando chegar lá fora não vai ter adultério alimenta a menina aqui porque quando chegar lá fora vai comprar e pagar alimenta a menina porque quando chegar lá fora não vai viver na promiscualidade não, alimenta a menina porque quando chegar lá fora não vai ser leviando alimenta a menina aqui porque quando chegar lá fora não vai causar escândalo pra casa O problema é que a gente só quer que Jesus faz Mas a gente não alimenta aquilo que Jesus nos dá E aí Jesus fala pra Jair Eu vou devolver a vida dela Mas se encarregue de sustentar o que eu estou te dando Coloca-se sobre teus pés no nome do Senhor Jesus Eu não sei O que Jesus permitiu você gerar até esse momento Eu não sei o que o Senhor permitiu você gerar até esse exato momento Pra aquela casa era uma menina Mas o inimigo tentando envergonhar Roubou-lhe a vida Mas Jesus veio e trouxe de novo Eu não sei como que você chegou aqui Mas eu vim aqui como boca de Deus pra tua vida pra dizer Jesus tem poder de trazer a tua existência Tudo aquilo que você achou que perdeu Porque no meio da caminhada você pensou que ele tinha te abandonado E bem na verdade ele estava te ensinando Que quando ele devolver na tua mão Aquilo que ele chegou pra fazer Sustenta isso A gente tem peito pra bater no peito E dizer que tem um ministério A gente tem peito pra bater no... Pra bater Dizendo que somos servos Mas a gente tem que ter peito pra dizer Eu tenho condições de sustentar aquilo que Deus me deu Independente da diversidade Independente de quem está chorando Independente de quem está rindo De quem está zombando O Senhor está dizendo Eu estou contigo nesse processo Perceba que quando Jesus fala pra mim Pro pai e pra mãe Alimentar a menina Ele está dentro da casa Ele não saiu Ele ficou dentro da casa Até o momento da menina ficar forte Pra Jairo apresentar Pra aquelas pessoas que estão procurando o resultado E aí Jesus vai dizer Jairo Alimentou Alimentei Cuidou Cuidei Limpou Limpei Saro Sarei Então pega na mão da menina E apresenta Porque na tua reta da corda Vai ficar O Deus Pai Filho e Espírito Santo E ninguém Vai falar algo ao contrário Daquilo que eu faço Na tua vida O Senhor está dizendo Eu ressuscito o teu casamento hoje Eu ressuscito o teu ministério hoje Eu te dou saúde hoje Mas lembre de alimentar aquilo Que eu te estou te entregando Nessa noite Coloca a mão no seu coração Andara vai Deus que possamos Entender que a menina É aquilo que o Senhor tem nos entregado Tanto no sentido espiritual como humano Que nós possamos ser uma igreja Que tenha sustento Eu não estou falando só de uma igreja Da D. Campinas Não, não, não estou falando Estou falando da igreja Raquel Da igreja Alvismar Da igreja Maria Da igreja João Da igreja Tiago Essa igreja que tem sustento Para suportar Aquilo que o Senhor tem nos confiado Que quando nós nos apresentarmos lá fora Na qualidade daquilo que o Senhor ressuscitou em nós Porque outrora éramos nada Mas hoje nós somos homens e mulheres Ressuscitados Ah, por intermédio Ah, Senhor do plano da salvação Que nos foi apresentado Ah, não, não, não Aquela lá morreu Não, 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 não Aquela lá morreu Não, aquele não E agora está levantando um novo tempo Para um novo tempo Está levantando um milagre Está levantando uma bênção Está levantando um ministério diferente Eu sinto essa graça Eu sinto a graça de Deus Para proferir isso para alguém aqui O Senhor está dizendo Eu estou te dando uma nova unção Eu estou te habilitando A exercer um novo ministério na minha presença Ei, vai ser levantado intercessores Homens e mulheres comprometidos Com o alimento da palavra E ninguém vai poder zombar de ti Porque o teu alimento é sólido Baseado neste No nome do Senhor Jesus Pai, eu te peço Cura aqueles que precisam de uma cura física Cura aqueles que precisam de uma cura na alma Restaura esse casamento Esse ministério Cura as instâncias psíquicas Senhor, deste homem, desta mulher Liberta, Senhor, deste remédio controlado Taja preta Pai, aqueles que estão nos ouvindo Pai, nessa hora Onde eles estiverem Pai Envia a cura Envia o recurso Envia a libertação Envia o milagre Pai, aonde houver alguém aqui Nesta noite decidida A ouvir a tua voz Ah, o teu comando de voz Para alimentar aquilo que o Senhor está entregando Pai Dá sustento mesmo Dá capacitação mesmo Levanta pessoas para apoiar esse crente Levanta pessoas para apoiar essa mulher Apoiar esse homem Apoiar esse jovem Apoiar, Senhor Para que possamos Nos apresentar como uma igreja viva Para a glória do teu santo nome Eu profetizo, Senhor Toda sorte de bênção Eu profetizo o milagre Eu profetizo o milagre Eu profetizo a vitória Eu profetizo as portas abertas E eu profetizo bonância Sobre a vida Da tua igreja Em o nome de Jesus Se você concorda Concorda Diga comigo Eu tomo posse Da minha bênção Da minha vitória No nome do Senhor Jesus Agora se você puder Olha para alguém Que está do teu lado E fala Não esqueça De alimentar Aquilo que o Senhor Colocou nas tuas mãos Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Permaneça em pé Um instante Nós ouvimos Apoiar